E hoje eu vim tirar uma dúvida de um usuário do Galaxy S24 Ultra. Ele me perguntou se teria como filmar com o zoom de 100x ativado no seu aparelho. Já que quando você abre a câmera e coloca na parte de vídeos, ele deixa apenas você filmar em 20x. Então, eu dei aquela pesquisada rápida e sim, dá para você filmar com o zoom de 100x no Galaxy S24 Ultra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Então, vamos para a prática. Bem pessoal, abri aqui o aplicativo de câmera do aparelho e estou no modo foto. No modo foto, eu vou dar aqui o zoom e a gente consegue chegar no 100x de zoom. Eu vou tentar focar naquela janela daquela casa ali. E aqui está 100x de zoom, certo? 100x de zoom no modo foto. Eu vou voltar aqui para o zoom de 0.6 e vou entrar aqui na parte de vídeos. Na parte de vídeos, a gente consegue o zoom de até 10x, certo? E aproximando mais de até 20x. Como é que você vai fazer para conseguir filmar com o zoom de 100x? Você vai voltar aqui para a parte de fotos e aí você vai colocar aqui em 100x. Deixa eu centralizar aqui em 100x. Pronto, centralizei aqui em 100x. E o que você vai fazer? Você vai pressionar o botão aqui no modo fotos que ele vai começar a gravar automaticamente em 100x. Pronto pessoal, agora que ele está gravando em 100x no aplicativo de câmera da Samsung. Então, o que você vai fazer? Você vai apenas pressionar o botão de foto, vai colocar no modo foto e pressionar o botão de foto. Assim, ele libera para você estar filmando em 100x de zoom. E assim você consegue gravar com o zoom de 6x no seu Galaxy S24 Ultra. Venhamos e convenhamos que a qualidade não é nada boa. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui embaixo no comentário. E até a próxima. Valeu!